Vou contar a vocês uma história, sobre o segurança, um segurança solitário. Ele ficava ali o dia inteiro no seu trabalho, esperando a chuva passar e olhando para o traseiro das senhoritas que passavam. Até que o dia o segurança solitário descobriu que o McGarry estava gravando e aí ele teve que esconder a câmera.